Bem-vindos, está no ar, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vim para mais um cenário diferente. Onde eu estou? Eu estou na redação de programas da Globo News. Vocês já conheceram a redação dos jornais. Essa é a redação de programas. Na verdade, eu estou dentro do estúdio montado dentro da redação de programas. Vocês já viram a entrada aqui desse estúdio, Flávio Oliveira, Marcelo Lins, André Trigueiro. Entram para o Jornal das 10, para o Empauta, para o Estúdio I. É mais um estúdio que a gente tem aqui dentro da sede do Rio de Janeiro. Então, como sempre, vamos andar até o meu estúdio, até o estúdio do Estúdio I. Vamos embora? Eu vou levantar bem devagar. Paulinho, me ajuda que eu estou com um saltão. Primeiro, deixa eu largar aqui o microfone. Oi, Monjo. Espera aí. Eu vou descer aqui bem devagarzinho que eu estou morrendo, medo de cair. Gente, vem. Muito bem. Essa é a redação de programas. Aqui é a poderosa chefona Fátima. Olha lá ela. Aqui só tem craque, gente. Todo mundo aqui é craque, maravilhoso, perfeito. Nossa Bete Sucupira ali, ó. Super compenetrada. Mais um degrauzinho. Todo cuidado agora. E os destaques de hoje são... O governo liberou a dose de reforço agora para todos os adultos. Todo mundo com mais de 18 anos. Outra novidade que reduziu o limite. De seis para cinco meses entre a segunda dose e essa dose de reforço. O governo vai começar a pagar amanhã o auxílio Brasil. Todo mundo que recebeu Bolsa Família está com esse benefício garantido, tá? Agora, muitos do que recebiam o auxílio emergencial vão ficar de fora. E agora a gente vai explicar direitinho para vocês. Saiu o valor da mega cena da virada. 350 milhões de reais. Diga lá, Caim, o que você faria com 350 milhões de reais? Viajaria bastante. Viajaria muito, né? Famosa viagem ao mundo. E o nosso, Otávio Guedes? Diga lá. 350 milhões? Ah. Eu viria... Chegaria mais cedo para trabalhar no Estúdio I com você, Maria Beltrão. Nossa! Montaria a rede Maria Beltrão de Estúdio I, não é? É. Sei. E você, querido? Acho que ia ajudar o Otávio a comprar fralda, um pedaço. Depois ia ajudar muita gente. E ia me ajudar um pouquinho também, minha família, né? Mas dá para fazer bastante coisa, 250 milhões de reais. É aquela coisa, né? Cuidar dos outros e cuidar de mim, né? Isso. E você, gente? Esse é o nosso tema interativo, claro, né? O que você faria com 350 milhões de reais? Participe do nosso Estúdio I. Vai aparecer aqui o nosso telefone. 219-9999-5555. 219-9999-5555. O Otávio está magoado, que hoje eu não errei. Hoje eu não errei. Tinha degrau, né? A gente ficou aguardando. A gente tinha apostado muito no degrau. A gente ficou muito tenso com aquele degrau. Muito tenso com aquele degrau lá do outro estúdio. Mas deu tudo certo. Grazaneiro, falta ainda sentar aqui. Deu tudo certo, gente. Vou dar até aquele rodopio. Vamos para o intervalo. A gente volta já, já. Uh!